Olá pessoal vamos ver a prova lá da terra plana aqui eu tenho uma tampinha pequenininha e esse livro a altura dele deitado é quase é praticamente a mesma altura da câmera desse que a câmera desse celular vai ficar praticamente a mesma altura vamos pegar a tampinha como se fosse o sol certo o sol vai se afastar se fosse uma terra plana continuo vendo o sol inteiro ó só se aproxima ou qualquer objeto se afasta logo para sumir daquela forma que está no vídeo tinha o aqui o objeto aqui tinha que estar abaixo mais distante e abaixo da câmera aí ia funcionar daquela forma aqui tá na mesma altura da câmera e olha ele não some a parte de baixo primeiro ele fica menor mas na verdade o que acontece seria isso né ou seja ele desce e sobe